E o vendaval passou E a primavera voltou Trocam-se flores e afagos Em bancos de jardim Trocam-se juras de amor Em paixões de folhetim E o sol aconchega os corações E o povo canta as canções Trauteando mão na mão Cada verso, cada refrão E até os pássaros sabem de cor As suas cantigas de amor Que mundo tão feliz Que até parecem clariz Trocam-se juras de amor Em delírios febris E elas desfilam em bandos Nem eles pé nem bis Mas enquanto isso O meu coração despedaçado Cada sábio só Dá o mote e dá o tom Afinal é que me alisa som E escolho os versos Que veste é melhor As suas cantigas de amor Ei, ei, ei Mas enquanto isso O meu coração despedaçado Despedaçado e só Dá o mote e dá o tom Afinal é que me alisa som Afinal é que me alisa som E escolho os versos Que veste é melhor As suas cantigas de amor As suas cantigas de amor As suas cantigas As suas cantigas As suas cantigas de amor 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 E aí